Tá bom. Eu não, tá. Olha e pega aqui, você tá bom. Tem alguma coisa entre a gente? Tem um rumbo aqui. Ah! A câmera. Aham. Bom, então você é o vampiro. E eu sou a vó. Eu não sei que eu tô falando. Eu não sei que eu tô falando. Eu acho que você é o seu café. É o seu assunto. Come with us and you will see. This time of Halloween. This is Halloween. This is Halloween. It's green in the middle. Do you have a hat? This is Halloween. Everybody make us think trick or treat. Everything was gonna die. I miss on town. Everybody scream. Miss on the bottom. Eu é o meu amigo. Eu sou a vó. Keep na like, gama, chat, e aada, aada, oi. E aí O que está acontecendo? O que está acontecendo? O que? O que? O que? Eu não sei o que fazer. O que? O que? O que? Os caras! Escrita! 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 É! Arroba! Escrita! 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 En este cantar para ser Este atauro Música 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 Beijos Música Sonhou Você tem que parar em volta de mim Música Música Chega né Esse ganhou errado Você ganhou É super ganho Música Música Você se mata de coração É que eu to com este poncho Não da para ver Que na hora meu braço fez isso Ai eu vico sem braço Música Música Próximo? Ah, do... Calava dúvidas, gente. O papai? É. Nossa!